Eu acho que agora vai ser complicado a gente tá subindo, hein? Muito top também essa granela também, hein? Show de bola, cara! Fala aí, galera! Beleza? Matriz Cyanatron pra vocês aqui mais um vídeo de Eurotrux Mileto 2. Bom, galera, eu quero deixar um forte abraço de todos os inscritos. Meu muito obrigado mesmo e vamos embora pra mais uma gameplay aí. Bom, galera, a pedido de inscritos aí, tamo aí com o jacaré, beleza? É o Scania 111, tá? Tá bem top. A gente aqui tá com essa granela também. A gente aí tá no mapa EA, galera. A gente vai tá saindo aqui da cidade de... Deixa eu colocar aqui no mapa aqui. Na cidade de Campos do Jordão, tá? Uma cidadezinha bem gelada, cara. Já fui pra aqui. Já fui pra cá, né? Pela essa cidade aqui. Meu, bem legal mesmo, cara. Campos do Jordão. Show de bola! Então, galera, o destino da nossa viagem seria até a Ilha Bela, né? Só que a viagem, como vai ficar muito longa, então a gente vai até essa cidadezinha aqui de Salesópolis, beleza? Então a gente vai continuar aí, galera, explorando aí o mapa EA. Se bem que tem muitas cidades aqui que eu já passei, só que o meu save aí acabou não gravando e tal, e eu acabei perdendo aí, mas mesmo assim, a gente vai passando nas novas cidades que tem aí no mapa EA 4.0, beleza? Então, se vocês curtiram o vídeo, galera, não esquece de avaliar. Comente aí também, que é muito importante, beleza? E o link pra download desse jacaré aqui, vou estar deixando na descrição deste vídeo, tranquilo? E eu quero deixar um forte abraço aí pro Henrique GSP, que tá sempre compartilhando nossos vídeos aí no Facebook. Tem o Matheus Souza e o Isaías Felipe. Valeu aí, galera. Tamo junto e vamos embora pra mais uma gameplay aí. Galera, o total aí a gente tá levando soja 35 toneladas. Então o Brutão nosso aqui tá bem pesado mesmo, hein? Então vamos lá. Vamos lá. O Brutão aqui tá pesado, hein? Olha o trabalhador aí. Tá funcional então, galera, no mapa EA 4.0 E funcional também no Eurotruque, na versão 1.24 do Eurotruque aí, beleza? Então é só você estar baixando o mod. Os créditos eu vou estar deixando na descrição deste vídeo aqui, beleza? E tamo junto, rapaziada. Eu tô usando aqui também um tráfego brasileiro. O link também eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí. E aí E aí E aí E aí E aí Brutão tá bem pesado, hein, meu 35 toneladas, cara Imagine só Eu tentei gravar, galera, no mapa Rotas Mortais, né Só que, meu, é impossível, cara É impossível mesmo Tá carregando aí com um bruto desse aqui Dependendo de toneladas, né, cara É muito complicado mesmo E eu ainda não passei nessa cidade aqui, galera Do mapa EAA Primeira vez que eu tô passando por aqui Campos do Jordão, eu nem sabia que tinha, cara Tem muita coisa pra se explorar aqui nesse mapa, né, cara Muita coisa mesmo Tem vários ônibus aí parado também É uma cidade turística, né De Campos do Jordão Início do trecho de serra Tem vídeo E aí Tem vídeo O ônibus aí da Gontijo passando Temos que ir aqui bem na moral né galera Pra não capotar né meu Porque aqui são várias curvas Então a gente cai lá embaixo Nossa senhora Nossa que curva louca Sul de Minas é É isso mesmo né Sul de Minas e São Paulo Errando aqui a marcha É isso aí galera Pra poder estar participando dos nossos vídeos É super fácil galera É só você aí compartilhar no Facebook Beleza? É só me marcar aí cara Que na próxima gameplay Eu mando um salve maroto pra você aí Beleza? O louco tio E vai bater Nossa senhora Bateu Engoliu o carro velho É se bem que por isso que é apelidado como um jacaré né meu O louco tio Engolei o carro velho O carro já tá bem atrás de nós já Já se recuperou do acidente né E aí E aí E aí E aí E aí Estamos passando próximo a Taubaté Taubaté já está do lado esquerdo Taubaté Taubaté Taubaté, Rio de Janeiro Ainda está em sentido Rio de Janeiro Então Está passando aqui para o cruzamento Para poder estar também Está baixando esse mapa É totalmente gratuito O mapa EA 4.0 Eu vou estar deixando também o link na descrição do vídeo Você também pode estar baixando Totalmente grátis Basta você estar ajudando A apoiar o projeto Se inscrevendo lá no mapa EA Tranquilo No canal aí do mapa EA E está conferindo sempre os vídeos que eles postam aí galera Só isso aí você já vai estar ajudando bastante aí Para eles poderem estar sempre atualizando o mapa aí Trazendo mais novas Como é que fala? Mais novidades aí do mapa aí para vocês aí E só lembrando que tem Além de ter o mapa EA Que é para caminhões Que é o 4.0 Também tem um EA Bus Para quem é busólogo E quem gosta de ônibus Também tem a opção de você estar baixando o mapa EA Bus Que é mais adequado para você estar usando só ônibus nele Onde tem as rodoviárias E as cargas também A maioria é só ônibus Muito legal mesmo Valeu aí Deixou passar O cruzamento aí está bem movimentado Eu acho que agora vai ser complicado A gente está subindo Muito top também Essa granela também Show de bola Quem disse que o Brutão não aguenta Rapaz 35 toneladas E o busão está ali do lado Doido de querendo passar Mas eu acho que ele não encontrou passagem ainda Dá para ele passar Só que os boots já sabem como que é Pensa que a gente é um barbeiro Entendeu Olha lá Lá vem o busão querendo passar Só que quando o Brutão aqui pegar a velocidade Meu filho Sai do meio Estou falando para tu Pegou ó Pegou velocidade Já era Nossa outro radar Tinha um radar bem na subida Ainda não levou muito ainda É sinal que está funcionando Só lembrando que o destino Só lembrando que o destino dessa viagem Seria a Ilha Bela Com certeza a gente não vai conseguir chegar até lá Para a Gameplay também não ficar tão longa Porque tem uma serra bem lá na frente Então se vocês querem Galera Outro radar Se vocês querem então galera A continuação deste vídeo Beleza Deixem nos comentários aí Tranquilo Se vocês querem que a gente continue com o jacaré aqui Até chegar na Ilha Bela Isso aí vai pelo apoio de vocês Se está realmente assistindo nos vídeos Beleza Só deixar na descrição aí Que a gente continua essa viagem aqui Fechou? Fechou? Sala Exópolis então É Quarenta quilômetros É quarenta quilômetros Ou é quilômetro quarenta Ô louco Quarenta quilômetros aqui é lá Vamos ver Espero que não esteja a serra Galera Porque se tiver serra Nós está na roça Cara Que a gente está na roça Vai que vai, Marotão Rapaz, agora não vai subir nessa serra, hein Foi, ó, estamos conseguindo subir, hein Lá vem um carro aí querendo passar de nós, ó Sabendo que aí é proibido, né Eu vou parar o bichão aqui Vou nada, rapaz Segura um pouquinho aí, rapaz Aqui o jacaré, aqui, ele anda, né Posto Kumano, qual o nome do posto? Ó, tem um caminhãozinho lá, top, hein Os carinhas tudo parando pra dormir aí, ó Tá tudo escuro, né Pois bem, galera, já estamos chegando aí na cidade de Salesópolis, então Fazendo aí uma parada, né Pra depois continuar a viagem Então se vocês querem a continuação dessa viagem, galera É só postar nos comentários aí, beleza Que eu vou deixar o save Eita Vou deixar o save aqui pra gente poder tá continuando essa viagem Então estamos chegando aí, bem-vindo a Salesópolis Então é a primeira vez que eu tô vindo pra cá Deixa eu colocar aqui pra gente poder ver Eita, vai passar Nossa Senhora Deixa eu ver onde é que tá Aqui a garagem, né Que chama tá bonito, hein O link eu vou tá deixando na descrição do vídeo aí Beleza, galera Pra vocês poderem tá baixando aí Se divertir com esse truco aqui Jacaré Tá muito top, cara Tá bonito pra caramba E o link desse pack de cargas também Eu vou tá deixando na descrição Deste vídeo aqui, beleza? Então se vocês curtiram o vídeo, galera Não esquece de avaliar Comente aí também Que o seu comentário também é muito importante, beleza? Vamos tá virando aqui Tá bonito, hein Chegamos então, galera Opa Vamos comprar aqui a garagem Então se vocês curtiram a viagem, galera Não esquece de avaliar esse vídeo, beleza? Compartilha com os amigos aí E tamo junto Se querem a segunda parte É só colocar nos comentários aí Valeu, galera Tudo de bom aí Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui